A psicologia abrange o estudo da mente, comportamento humano e suas interações com o ambiente físico e social. Damaris Caroline é egressa da Unifenas e é especialista em desenvolvimento infantil, atendendo crianças típicas e atípicas que possuam o transtorno do espectro autista, TOD e TDAH. Para finalizar o ano, ela realizou um encontro com as mães de seus pacientes, a fim de realizar a interação entre elas. É muito gratificante saber que elas aceitaram esse convite de momento de partilha e saber que elas têm também uma reciprocidade juntas, de saber que podem contar comigo e eu contar com elas e compartilhar momentos felizes. As mães relataram como foi a experiência e acompanhamento deste ano e todo o respaldo que foi oferecido. Eu não tenho nem palavras para descrever, porque ele recebe mais estímulos, ele começou a ter sacadas diferentes, coisa que às vezes o autista não entende, porque para eles é tudo muito o preto no branco, às vezes você usa uma gíria ou uma forma de linguagem diferente, eles não entendem e ele já está começando todo com essa parte. Durante o tempo que eu tive com ela, ela foi, assim, eu nem tenho palavras para te descrever, porque ela foi muito profissional, foi de um acolhimento muito grande, sabe? Uma empatia que eu não tive em outros lugares, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a ela por tudo que ela fez por mim e principalmente pelo meu filho, José Matheus. Foram realizadas algumas dinâmicas para a integração entre elas, com o objetivo de proporcionar a troca de experiências. As dinâmicas foram de aproximação, de contato uma com a outra, de autoconhecimento, né? Porque a minha demanda de atendimento é individualizada, então elas não têm contato uma com a outra. A intenção foi que elas tivessem esse contato, essa aproximação e saberem que são mães únicas, não existem iguais e que a gente pode ser compreensiva uma com a outra, podemos contar uma com a outra. Então, ouvir de outras mães, outros relatos e poder ajudar com as nossas experiências e, às vezes, assim, até agradecer por tudo que a gente tem conseguido, às vezes outra criança não consegue, eu falo que é uma troca riquíssima. É muito gratificante porque essa fase que a gente tem de busca de um diagnóstico é uma angústia muito grande para todas nós. Então, poder estar aqui, partilhar com elas o que eu vivi, o que eu passei, é muito bom. E eu vi também que as outras mães tiveram isso, né? E está tudo bem, e é normal, e está todo mundo acolhendo a angústia, a alegria, as incertezas que fazem parte do processo, isso é muito bom. Tive essa proposta, né, esse movimento de unir elas para que esse propósito não fosse desencadeado só terapeuta e mãe. Trazer esse aspecto de convivência com outras para que elas não se sintam sozinhas e incompreensíveis, né, para compreender uma com a outra. No final, foi oferecido um café e um brinde em comemoração ao fechamento de ciclo. Um, dois, três e... Uhul!